E olha, no interior do estado mais dois casos chamaram a atenção da polícia, hein? Uma mulher foi torturada pelo ex-marido e uma criança foi importunada sexualmente por um tarado. Isso aconteceu durante uma festa com fresa, que fica a cerca de mil quilômetros a nordeste aqui da capital. Ao vivo eu converso mais uma vez com o João Fernandes, que tem mais informações sobre essas duas ocorrências, né João? O que é o João Fernandes? As rupturas começaram ali dentro do veículo mesmo, ele agredindo ela e levou essa mulher, por isso que eu falo desespero, né? Deve ter passado pela cabeça dela que ela ia ser morta pelo ex-marido. Ele, o covarde, a levou para uma região de mata e lá começou a dar chutes, pontapés e como se não bastasse, ele pegou a bateria do carro e usando fio começou a dar choques nessa jovem de 25 anos. Isso, além dos socos e pontapés que provocaram ferimentos, cortes inclusive na cabeça dela, esses choques também provocaram ferimentos na região das pernas, na barriga, nos braços. Nossa, só de imaginar já a revolta. Imagina a situação dessa mulher do meio do mato sem ter como se defender e esse homem a agredindo a todo tempo. Depois disso, ele colocou ela de volta no carro, a levou para a casa dele e lá ficou também com o filho do casal. Além desse caso absurdo, impressionante, teve um outro também nessa região em Confresa, onde estava rolando uma festa, acontecia uma festa e uma criança de apenas nove anos, ela foi vítima de um homem, um homem que ali durante a festa resolveu que ia mostrar as partes íntimas para essa criança. É claro que a casa caiu para ele, ele foi preso. A gente tem, inclusive, uma entrevista aqui com o delegado, o Matheus Moraes, o delegado lá de Confresa, que fala desses dois casos que aconteceram na cidade. E olha só, ele alerta, viu, nessa entrevista agora, dizendo que isso é muito comum por lá. Os dois casos, tanto agressões contra mulheres e também esse tipo de abuso sexual contra crianças. Vamos ouvir o delegado, o doutor Matheus Soares. Infelizmente, mais uma situação de violência doméstica contra a mulher, uma situação que vem se tornando corriqueira na nossa sociedade. E nesse domingo, às vésperas aí da comemoração do Dia Internacional da Mulher, mais um crime contra a mulher na nossa cidade. Segundo relatos da vítima, ela teria sido agredida pelo seu companheiro, com fios, teria sido enforcada e recebido, inclusive, choques por parte do seu companheiro. A polícia militar não conseguiu localizar o suspeito no momento dos fatos, ele teria foragido, até o momento ele está foragido, e a polícia civil já está tomando os procedimentos cabíveis, com as representações por medidas protetivas e também pela prisão do suspeito. Também houve esse caso de importunação sexual aí, em que um suspeito foi preso em flagrante, a voz ter mostrado as suas partes íntimas para uma criança em uma festa. Bom, o que tem em comum entre esses dois casos é que os dois são constantes na nossa sociedade, e o pior, na maioria das vezes, esses casos não chegam até a delegacia, seja por vergonha da vítima, vergonha dos familiares. É muito comum a violência doméstica, mais comum do que se imagina, e somente uma pequena parte desses crimes chega até a delegacia da polícia civil. Então, se você é mulher, se você conhece alguma mulher da sua família, que está sendo vítima de violência doméstica, denuncie, ligue para a polícia, ligue para a polícia civil, para que nós possamos fazer o procedimento necessário. Por mais que, às vezes, pareça pouco, a mulher não pode aceitar nenhum tipo de violência física ou moral. É muito comum que a violência contra a mulher, ela seja gradativa. Então, às vezes, uma violência que começa com agressões verbais, se torna pequenas agressões físicas, evolui para lesões físicas mais graves, até chegar no chamado feminicídio, que é a morte da mulher praticada em razões da sua condição de mulher. Então, se você é vítima ou conhece alguém que é vítima de violência doméstica, denuncie à polícia. Como o delegado falou, o delegado Matheus Soares falou agora, Mota, esse covarde, ele está foragido. Depois de ter cometido isso, ele fugiu. E por ser uma cidade pequena, com fresa, você falou a mil quilômetros daqui de Cuiabá, então, quem conhecer, claro que o caso fica sendo falado, comentado na cidade, quem conhecer esse homem de 47 anos e souber onde ele está, tem que denunciar a polícia, para os investigadores chegarem até ele e ele pagar por aquilo que ele fez. Se ele fez uma, duas, três vezes, ele pode cometer de novo. E é claro que essa mulher, ela está com medo. E ontem, a gente mostrou aqui no Cadeia Neles, a gente conversou, inclusive, com a delegada da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, que falou dessa operação que terminou na segunda-feira, começou no dia 1º de janeiro e foi até essa segunda-feira. No Brasil inteiro, essa operação rolou só aqui no Mato Grosso, 379 homens que agrediram de alguma forma a mulher ou ex-mulher, ex-companheira, foram presos e mais de 3 mil ajudas foram solicitadas durante esse período, do comecinho de janeiro até ontem. Ou seja, mais de 3 mil atendimentos feitos pela polícia de mulheres desesperadas que viveram ou que vivem situações como essa, que a gente falou agora nessa cidade com fresa, né? A mil quilômetros daqui, onde ela passou por um terror muito grande e com certeza deve estar com medo dele voltar a fazer a mesma coisa, né, Mato? Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso.